Música 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 O Bilegbaa Abra E o do O翁 Ba Boa 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 Beb Boa Boa O que é isso? Não, 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 não. Amãe, somos vermelhas em cima, Amãe, somos vermelhas em cima, Amãe, somos vermelhas em cima, E aí, queim de mim, eu venho de te roteiro E aí, Jesus, eu venho do nosso coração E aí, Jesus, eu venho de mim, eu venho de mim O que é isso? O pechartan, silein o anão me lente O pechartan, silein o anão me lente O pechartan, silein o anão me lente Legenda por Sônia Ruberti Tchau, tchau.